Deita tua voz em meus ouvidos, ferindo a castidade que me faz dormir tão cedo. Preciso da ponta dos teus dedos para que a insônia crave em mim as suas unhas e eu te guarde, enluarado entre os meus segredos. Desenrola o teu desejo sobre a minha pele nua para que a minha boca beba natua esse hálito de flor e provoque uma súbita troca de posições onde os meus cachos pendam frouxos sobre o teu rubor. Para que eu me despeça da maldade do querer entardecido de ausências, deita tua fome em nossas pendências e deixa que o dia brote do horizonte como se fosse do mais íntimo da gente. Adormeceremos ensolarados e castos. Feito um poente. Feito um poente. Feito um poente. Feito um poente. Obrigado.